Eu não estou aqui só por isso, como muitas pessoas deixam muito claro, ou muitas pessoas querem vender o que não são. Eu realmente estou vendendo o que eu sou, com os meus efeitos, as minhas qualidades. Estou aqui sim pelo prêmio, estou aqui sim para fazer amigos e estou assim que isso seja uma bagagem para a minha experiência pessoal. Mas muitos aqui não querem essa experiência como experiência pessoal. Elas querem os prêmios, elas querem a fama, elas querem ter poder. Eu não quero poder, não é isso que eu quero. Eu quero dar uma vida melhor para a minha família. Então é que cada um aqui dentro tem um propósito diferente, entendeu? Então botar no barco todo mundo está errado, porque o seu propósito aqui é diferente do meu. E a gente não sabe na real qual o propósito de cada um. A gente imagina. A gente só imagina. Só imagina. Quando uma pessoa abre a boca para dizer, faria tudo, o que é fazer tudo? Me diga o que é fazer tudo. Humilhar, excluir, debochar, fazer chacota. É isso? O fazer tudo para ganhar um milhão? Muito bem, continue o seu caminho. Então assim, quando as pessoas enchem a boca para falar sobre você, elas nem sabem o que elas estão falando. Elas não sabem nem sobre elas. Estão entendendo? Muitas vezes elas não sabem nem sobre elas. Elas não sabem nem sobre elas mesmas. Qual é o propósito da vida delas. Uma coisa que é muito...